Oi, oi pessoas! Estamos aqui para mais algumas aulinhas de matemática. Eu sou a professora Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos e estou utilizando a camiseta do pré-enem. Então, voltamos para mais algumas aulas de matemática e suas tecnologias. Aqui, pessoal, eu deixo para vocês o Instagram e o e-mail, caso vocês queiram entrar em contato, mandar alguma questão que vocês precisam de ajuda e também ali no QR Code vocês conseguem assistir as aulas que já estão disponíveis no YouTube de todos os componentes curriculares do pré-enem 2022. Então, hoje nós vamos dar continuidade aí nas nossas aulas de matemática e nós vamos para a nossa aula de número 68. Como resolver um sistema de equações? Na aula anterior, nós vimos ainda um pouco sobre matrizes determinantes, né? E no final da aula nós vimos, então, o que são os sistemas lineares e como que a gente consegue utilizar o determinante para auxiliar, né? Nesse processo de resolução dos sistemas. Mas, hoje nós vamos ver, de fato, então, né? Quais são ali as possíveis soluções de um sistema linear e também trazer alguns exemplos de como resolver esses sistemas e chegar nessas soluções. Então, para a gente dar início na nossa aula de hoje, eu trouxe o slide da aula 67, da nossa última aula, para a gente relembrar aí o que são sistemas, né? O sistema linear, ele é um conjunto de equações lineares que estão relacionadas entre si, ou seja, possuem as mesmas soluções. Dizemos que uma equação é linear quando as suas variáveis possuem grau 1. Então, nós temos, né? Um conjunto de equações lineares. O que nós temos nas equações? Nós temos as variáveis que aqui na nossa imagem elas estão representadas por x, representando essas incógnitas. O a, ele seria o coeficiente de x, né? Ele vem logo antes aqui da variável que representa o valor inteiro, né? Ou o valor até real que tem a nossa variável. E também nós temos o b, aqui depois da igualdade, que é o nosso termo independente, a nossa constante. Também representa um valor real. Essas soluções, então, quando a gente, né, se refere, elas representam o valor das incógnitas. Então, representa o valor que tem o x, o valor que tem o y, o w, né? Nos nossos sistemas. Só que, para ser um sistema linear, então, todas as letrinhas x de todas as equações, elas vão ter o mesmo valor. Então, por isso que a gente fala que elas têm mesmas soluções. Então, esse é o nosso sistema linear. A gente deu uma relembradinha, né, do que que ele é para continuar a nossa aula de hoje. Aqui ainda, da nossa aula 67, nós falamos, então, dessas soluções, né? Os sistemas lineares, eles são utilizados para resolver equações que possuem mais de uma incógnita. Vale dizer também que há três tipos de sistemas lineares. Então, o sistema possível determinado, o possível indeterminado e o impossível. Nós vamos abordar, então, cada uma, né, dessas soluções na nossa aula de hoje. E a gente vai entender um pouquinho melhor o que que seria cada uma delas. Mas aqui, então, se vocês precisarem, né, voltar depois, assiste novamente a aula anterior, assiste novamente essa aula de hoje, para ficar tudo certinho, tá? Então, agora sim, nós vamos continuar aí dando sequência na aula 67. Então, aqui, gente, os sistemas lineares, eles são compostos pelas equações lineares, como nós vimos, assim como os sistemas não lineares, eles serão compostos de equações não lineares. Não existe somente esse tipo de sistema. Aqui nós vamos ver com equações lineares, mas não é o único formato que existe, né? Lembrando, então, que uma equação de segundo grau, por exemplo, ela é uma equação não linear, já que ela possui o grau 2. Assim como a gente pode falar, então, de equações cúbicas, de grau 3, de grau 4, né? Onde nós teríamos uma multiplicação de incógnitas. Porque quando a gente fala em um x², é o x vezes ele mesmo. Então, nós estamos multiplicando incógnitas. E quando isso ocorre, a gente fala que não se trata mais de uma equação linear, tá? E aqui, dando continuidade nesse entendimento, né, de equação linear, não há termos em que as incógnitas se multiplicam. Então, nós sempre vamos ter ali, pode ter o x, o y, o a, o b, mas nunca vamos ter duas letrinhas juntas ou nunca vamos ter o expoente na letra. Como, por exemplo, aqui nós temos x, y. São duas variáveis, duas incógnitas se multiplicando. O x² ou o y³, nós temos essa multiplicação entre a mesma incógnita, mas, ainda assim, né, deixa de ser uma equação linear. E por isso que a gente chega nesse formato da equação linear, aqui de uma forma genérica, o x1, o x2, o x3, que podem assumir diferentes letrinhas, né, representando as incógnitas, e o a e o b sempre os coeficientes, tá? Então, aqui, lembrando, o a e o b, os coeficientes, ou ainda, né, o b que recebe o nome de termo independente, eles assumem valores reais, então nós podemos ter ali número positivo, negativo, fração, número com vírgula, tá? E o x ali que representam as incógnitas. Aqui eu tenho um breve exemplinho aí pra vocês das equações lineares e não lineares, tá? Ali na primeira, na primeira imagem, as equações lineares. Então, 3x menos 2y é igual a 7. Bom, eu tenho ali uma equação, porque eu tenho incógnita e tenho igualdade, mas eu tenho as incógnitas ali x e y apenas. Agora, na equação não linear, menos 2x ao quadrado mais 3y igual a 1. Ainda é uma equação, porque tem incógnita e igualdade, mas agora eu tenho o grau 2. Ou ainda, xy menos 10z é igual a menos 2. Eu tenho a multiplicação do x pelo y, que daí deixa de ser uma equação linear, né? Multiplicação entre incógnitas não é uma equação linear. E o nosso foco aqui são sistemas lineares, né? Então, aqui, o foco da resolução dos sistemas, tá? Na nossa aula de hoje, nós vamos tratar, então, de sistemas 2x2. Eles têm duas equações e duas incógnitas. E a partir, então, disso, que pode aparecer em várias questões, situações, problemas, né? Que nós vamos aprender a resolver esses sistemas. Então, a solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, quando existe e é única, é um par ordenado, o par x e y, que satisfaz, então, as duas equações simultaneamente. Então, o x nas duas equações vai ter o mesmo valor, assim como o y. Isso, gente, quando existir, né? Porque o sistema, como a gente viu, pode ser impossível também. Em algumas situações, a solução do sistema pode não ser única e pode ser infinitos pares ordenados. Satisfaz, então, as duas equações ao mesmo tempo. Já em outros casos, pode ser que não exista nenhum par ordenado, que aí entra no nosso sistema impossível. Então, dessa forma, as equações, elas podem ser classificadas nesses três tipos. O SPD, o Sistema Possível Determinado, ele vai possuir sempre uma única solução. Então, um par ordenado. O Sistema Possível Indeterminado, o SPI, ele vai possuir, então, infinitas soluções, infinitos pares ordenados. E o Sistema Impossível, o SI, não possui solução alguma. Então, não vai ter nenhum par ordenado que vai satisfazer o nosso sistema. Para a gente entender melhor essas situações, nós vamos verificar, então, o gráfico dessas equações, né? Porque quando a gente tem ali a resolução no plano cartesiano, a gente consegue localizar o par ordenado, que seria a solução do sistema. Então, nós vamos analisar os três casos. Iniciando pelo Sistema Possível Indeterminado. Sempre que nós tivermos esse tipo de sistema, nós vamos ter duas retas concorrentes. Ou seja, essas retas se cruzam em um único ponto. E esse ponto é o par ordenado, né? O conjunto solução. Então, a gente diz que o sistema, ele é possível e determinado, porque eu consigo resolver, né? Aqui eu trouxe o exemplo, então, para vocês. Nós temos um sistema. A primeira equação, 2X mais Y é igual a 1. E segunda equação, X menos Y é igual a 5. Então, duas equações, duas incógnitas. Ao traçarmos a reta, né? As duas retas, o que nós vamos ver? A reta 1 e a reta 2, das duas equações, se cruzam em um pontinho no nosso plano cartesiano. E o ponto que elas se cruzam é o par ordenado 2 e menos 3. Esse ponto, então, a gente diz que ele pertence às duas retas. Logo, a solução do sistema é justamente o par ordenado 2 e menos 3. A gente pode até falar, então, que essas retas são concorrentes, né? Porque são retas que se cruzam em um ponto. E esse ponto é a solução do sistema. O segundo caso, ainda, né? O sistema possível, mas agora o indeterminado. O que nós teríamos? Falei para vocês, né? São infinitas soluções ou infinitos pares ordenados. Só que quando a gente tem duas retas que possuem infinitos pares ordenados em comum, é porque essas duas retas são iguais. E na matemática, a gente fala que duas retas iguais, elas se chamam coincidentes. Então, aqui no plano cartesiano, nós teríamos duas retas iguais. Duas retas coincidentes. Então, a gente diz que qualquer ponto dessas retas vai ser solução do sistema. Por isso que ele é possível, mas indeterminado. Porque eu não consigo determinar infinitas soluções, né? O exemplo que eu trouxe para vocês, então. A primeira equação do sistema é 3x menos 9y, igual a menos 6. E a segunda equação, x menos 3y, é igual a menos 2. Ao traçar essas retas, o que nós vamos observar? Que a reta 1 e a reta 2, elas vão ficar exatamente no mesmo lugar. Todos os pontos pertencem às duas retas. Então, aqui eu tracei dois pontos, né? O par ordenado 1 e 1, e o par ordenado 4 e 2. Mas eu posso definir qualquer ponto que vai ser solução do sistema, tá? Então, a gente diz que ele possui infinitas soluções. Eu não consigo numerar todas elas. E o último caso, que seria o sistema impossível, aquele que eu não consigo resolver. Isso ocorre porque as retas, então, elas não possuem nenhum ponto em comum. Elas não se cruzam. Elas são chamadas, então, de retas paralelas. Assim como nós já vimos, né? Na parte da geometria plana. Duas retas que não se cruzam são chamadas de retas paralelas. Então, a gente diz que o nosso sistema não tem solução nenhuma. Se eu não consigo determinar um par ordenado, que vai satisfazer as duas equações, o sistema é impossível. E aí, o plano cartesiano ficaria nesse formato. Duas retas paralelas. Então, o nosso exemplo, nós temos a equação 6x menos 3y é igual a 5. E a segunda equação, menos 2x mais y é igual a menos 6. O gráfico, então, traçando a reta 1 e a reta 2, nós teríamos duas retas que não se cruzam em nenhum ponto. Então, nós simplesmente vamos afirmar que o nosso sistema não possui solução. Seria aquele conjunto vazio que a gente representa nos sistemas ou nas equações que não possuem solução. Então, esses são os três casos, né? Para a gente chegar nas soluções de um sistema. Esses casos, seria analisar, né? Eu analisei o gráfico e vi que tem um ponto em comum, ou tem infinitos pontos, ou não tem nenhum. Mas como que eu chego nesse resultado, né? Como que eu vou resolver o sistema? Então, nós vamos ver agora, na aula, a resolução de sistemas de duas incógnitas e duas equações. E para isso, eu vou trazer para vocês três formas, três métodos de resolução. Não existem só esses três, existem outros, tá? Assim como existe lá a tentativa e erro, eu vou definir os valores até acertar. Mas existem esses três métodos principais. O método da substituição, da comparação e da adição. Então, nós vamos ver brevemente cada um deles, tá? Eu trouxe, então, três exemplos para a gente resolver juntos. O primeiro, então, o método da substituição. Ele consiste em isolar uma das incógnitas em uma das equações e realizar a substituição na outra equação que nós temos. Então, aqui o exemplo, tá? Nós temos o sistema, a primeira equação é x mais 2y igual a 5. A segunda equação é 3x menos 5y igual a 4. Então, duas equações e duas incógnitas. Nós vamos escolher uma das variáveis para isolar, tá? Primeiro passo, eu vou escolher uma das equações. E depois eu escolho uma das incógnitas. Mas é importante a gente observar, porque no método da substituição, para ele ficar mais prático de resolver, mais fácil, a gente pode escolher, se tiver como, né? Escolher sempre aquela incógnita que o coeficiente é o 1. Ou seja, quando não aparece o numerozinho, a letra está sozinha. Aqui na nossa primeira equação, o x, ele estava sozinho, né? É simplesmente x ou 1x. Só que o 1 não está aparecendo. Então, nesse caso, como eu tenho o coeficiente 1, fica mais fácil eu escolher o x para isolar. Então, nós vamos isolar o x, deixar ele sozinho em um dos lados da igualdade. Então, a equação que nós escolhemos é a primeira. x mais 2y é igual a 5. Se eu quero deixar o x sozinho aqui, o que eu vou fazer? O 2y que estava somando vai passar lá para o outro lado, subtraindo, né? A operação inversa. Então, x é igual a 5 menos 2y. Isolei, agora eu vou substituir. Por isso o nome, né? Método da substituição. Na outra equação, aquela equação que nós não mexemos, onde vai ter o x, eu vou substituir por 5 menos 2y. Então, o que era 3x na segunda equação, passa a ser 3 vezes 5 menos 2y. Agora, nessa segunda equação, eu tenho uma incógnita apenas. Eu posso resolver e descobrir o valor do y, né? Então, nós vamos pegar essa equaçãozinha, é uma equação de primeiro grau, né? E aí, nós vamos determinar o valor do y. O primeiro passo é sempre, né? Aqui nós temos o parênteses e o 3, uma multiplicação. Então, a gente resolve a distributiva, ou o chuveirinho da matemática, resolve essa multiplicação, deixa a letrinha isolada, né? Então, deixa o y em um lado da igualdade, os números do outro lado, e aí determina o valor dessa incógnita. Aqui no nosso exemplo, então, nós chegaríamos que y é igual a 1. Prontinho, resolvi a primeira incógnita. Mas eu ainda tenho mais uma, né? Eu tenho o x para resolver. Eu sei o valor de y. Mas lá na primeira equação, que nós isolamos o x, o que nós tínhamos no segundo lado da igualdade? 5 menos 2y. E agora eu sei que o y vale 1. Então, eu vou substituir. Vai ficar 5 menos 2 vezes 1. Substituir pelo valor numérico, né? Então, o x, 5 menos 2 vezes 1, é igual a 3. Então, descobri o x e o y. Sabendo, então, esses dois valores, a gente consegue montar a solução, né? Ou o par ordenado. A solução do nosso sistema, então, vai ser 3 e 1, certo? Se nós estivéssemos lá no gráfico, né? Nós íamos localizar ali o ponto em que essas duas equações se cruzam, exatamente no pontinho ali 3 e 1, seguindo essa coordenada. Esse foi o primeiro método. Nós temos também o método da comparação, tá? Ele consiste, então, em isolarmos a incógnita nas duas equações e igualar, então, né? Esses valores. Por isso que a gente fala o método da comparação. Eu vou comparar as duas incógnitas. Então, aqui, as nossas equações, tá? A primeira, 2x mais y é igual a 2. E a segunda, que é x mais 3y é igual a menos 4. Então, agora, nós vamos escolher se eu quero isolar o x ou o y, mas nós vamos fazer isso nas duas equações agora, tá? Então, aqui, digamos que eu vou isolar o x, tá? Na primeira equação, nós tínhamos 2x mais y é igual a 2. Portanto, 2x é igual a 2 menos y, né? E aí, nós ainda vamos dividir por 2, né? Porque nós tínhamos 2 vezes x. Então, x passa a ser 2 menos y dividido por 2. Uma fraçãozinha. Agora, o mesmo processo nós vamos fazer na segunda equação. Deixar o x sozinho. Então, era x mais 3y igual a menos 4. Portanto, x é igual a 4 menos 4 menos 3y. Deixei ele sozinho, tá? E agora, sim, o método da comparação. Nós temos dois valores para x. E aí, nós vamos comparar eles. A gente vai dizer, então, que o x da primeira equação é igual ao x da segunda equação. Então, nós vamos fazer essa igualdade. Nós teríamos a fraçãozinha. 2 menos y sobre 2 é igual a menos 4 menos 3y. De novo, agora, gente, nós temos ali uma equação de primeiro grau e nós temos somente uma incógnita, que é o y. Então, nós conseguimos determinar o valor numérico, né? Aqui, como nós tínhamos uma fração, eu acho que o método mais fácil é igualar os denominadores dos dois lados da fração. Vocês não precisam seguir esse formato, mas é uma sugestão. Iguala os denominadores e depois a gente vai igualar os numeradores. Se os denominadores são iguais, nós podemos simplificar eles e ficamos somente com os numeradores. E aí, determinamos o valor de y, que nesse caso aqui vai ficar igual a menos 2. Esse seria o valor numérico dele. Só que ainda, de novo, nós descobrimos uma incógnita, vamos voltar lá no início, lá nas duas equações lá do início e escolher uma delas para descobrir o valor do x, tá? O que eu deixo para vocês também de sugestão? Se tem ali o coeficiente 1, né? Só a letrinha sozinha, é mais fácil da gente descobrir o valor dela usando, então, essa equação. Nós tínhamos a segunda equação, x mais 3y é igual a menos 4, então, eu vou substituir o y por menos 2. Então, x mais 3 vezes menos 2 é igual a menos 4. E aí, resolvemos de novo para achar o valor do x, isolamos ele, né? O x, então, nesse caso aqui, é igual a 2. E aí, sim, já descobrimos x e y, conseguimos montar o conjunto solução, que seria, então, o x valendo 2 e o y valendo menos 2. Sistema está resolvidinho, pronto. Então, esse foi o segundo método, né? O método da comparação. E aí, falei para vocês que tem também o método da adição, o último método que a gente vai estudar, né? Na aula de hoje. Ele consiste, então, em realizar a multiplicação de todos os termos ali, de uma das equações, de tal modo que a gente consiga somar essas duas equações e uma das incógnitas vai ficar igual a zero. Como que eu vou fazer isso? Então, aqui eu trouxe o exemplo, a primeira equação, que é 5x menos 4y igual a menos 5 e a segunda equação, x mais 2y é igual a 13. Então, aqui nós vamos escolher de novo. Qual das incógnitas eu quero ali anular, né? Eu quero deixar ela igual a zero. Após escolher, a gente vai fazer ali uma jogada. O que é importante observar? Se eu quero somar as duas incógnitas e chegar em zero, o valor ali precisa, o valor inteiro, ele precisa ser o mesmo. Mas os sinais têm que ser contrários. Porque se eu somar menos 4 com mais 2, eu ainda teria menos 2y. E eu busco chegar em zero. Então, aqui ou eu posso transformar o menos 4 para chegar ali, né? Até o mais 2 ou o inverso. O que nós podemos fazer, gente? A segunda linha, a segunda equação, eu tinha mais 2y. Mas eu sei que se eu multiplicar toda essa linha por 2, eu vou ter mais 4y. Então, chegaria no zero que eu busco. Só que quando a gente fala em multiplicar, né? Para chegar lá nos mesmos valores com sinais contrários, nós multiplicamos todos os termos da equação. Então, ficaria 2x mais 4y é igual a 26. Agora sim, eu tenho ali as duas equações. Se eu somar elas, o y vai chegar em zero. Aí eu posso resolver, tá? Eu destaquei aqui com cores diferentes a primeira e a segunda equação para a gente entender o que está sendo somado. porque é importante a gente cuidar. Tudo que está antes da igualdade, eu somo com o que está antes da igualdade na outra equação. E o que está depois da igualdade também, né? Então, ficaria 5x menos 4y, mais 2x, mais 4y, que é igual a menos 5, mais 26. Aqui vai acontecer, então, do y chegar em zero, eu vou ficar somente com uma incógnita, que é o x. E aí nós teríamos 7x é igual a 21, portanto, x é igual a 3. descobrir o valor da primeira incógnita. Agora nós vamos só voltar no início, então, e descobrir o valor da segunda incógnita, que aqui para nós seria o y, né? De novo, escolhe uma das duas equações, é que tu achar mais fácil. Aqui na segunda equação, nós tínhamos x mais 2y é igual a 13. Portanto, se eu substituir o x por 3, nós teríamos 3 mais 2y é igual a 13. E aí resolvemos o y, né? Deixamos ele sozinho ali, em um dos lados da igualdade. 2y é igual a 10, portanto, y é igual a 5. E aí nós temos os dois valores. x vale 3 e o y vale 5. Portanto, o nosso conjunto solução seria esse par ordenado, né? 3 e 5. Esses métodos, gente, então, esses três métodos que eu trouxe são para sistemas possíveis determinados para a gente descobrir exatamente ali o par ordenado que é a solução do sistema, tá? Pergunto para vocês, então, qual método que vocês escolheriam para resolver um sistema 2x2, né? Um sistema de duas linhas e duas incógnitas. Eu deixo aqui para vocês o Insta e o e-mail. Se vocês tiverem dúvidas da aula de hoje, entrem em contato. Se tiverem questões, podem deixar a sugestão. Até a próxima, gente! Partiu passar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho